Fala, cartoneiros! Está no ar o vídeo de dicas para a 17ª rodada do Brasileirão. E, adivinhem, passamos dos 100 pontos na última rodada. Das três últimas, em duas, a gente conseguiu passar de 100 pontos. Pô, muito feliz, é isso aí. Continuamos juntos aí. Deu muito certo mesmo. Podia ter dado melhor ainda na última rodada. Você pode ver aqui no extrato da última rodada, a gente fez 103,99 pontos. Faltou só acertar o goleiro e o capitão para mitar ainda mais, mas está ótimo, muito acima da média. Então, está muito bom, passamos dos 100 pontos. Graças a vocês e o pessoal que curte, compartilha, divulga o canal. Isso aí dá mais força para a gente pensar sempre nas melhores dicas para vocês mitarem também. Beleza? Show de bola! Então, vamos pensar nas dicas para a rodada seguinte. Estamos na rodada 17, você pode ver aí os jogos da rodada. Teremos só no final de semana, hein? Botafogo e Santos, Grêmio e Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, Paraná e Ceará, América Mineiro e Palmeiras, Vitória e Cruzeiro, São Paulo e Vasco, Fluminense e Bahia, Esporte Chapecoense e Atlético Mineiro e Internacional. Esses são os jogos da próxima rodada que acontecem só no final de semana. Então, vamos para as dicas, né? Vamos lá, vamos lá para que a gente conseguisse uma boa pontuação nessa rodada. Para goleiro. Goleiro, a gente vai de Cássio nessa rodada, né? O Cássio, o goleiro da equipe paulista, né? A gente apostou nele duas vezes já e conseguiu ir bem. Quando a gente apostou nele, ele fez 13,4 e depois fez 20 pontos. Então, é uma boa aposta, acredito, para essa rodada, né? O que a gente se enfrenta em casa, o Atlético Paranaense. Então, acho que é uma chance, novamente, do Cássio fazer uma boa pontuação. Acho que o Cássio é uma boa dica para essa rodada. Mas também temos outras opções de goleiros. Temos o Thiago Rodrigues, do Paraná. O João Ricardo, do América Mineiro. O Sidão, do São Paulo. O Júlio César, do Fluminense. E o Magrão, do Esporte. Vamos com Zagueiros. Zagueiros, aposta nessa rodada, é no Mito Dedé. É, Dedé, acho que é uma grande aposta. Eu acho que em nenhum dos... Ele joga como visitante, né? Como a gente falou, né? Contra o Vitória. Mas em nenhum dos cinco jogos que ele fez como visitante, ele negativou. E isso sofrendo gol em três partidas, né? Então, ou seja, ele não depende do saldo de gols para ir bem. Para você ter uma ideia, no jogo contra o São Paulo, que foi na última rodada, ele fez 8,9 pontos. E como vocês sabem, o São Paulo ganhou do Cruzeiro, né? Então, eu acho que o Dedé é uma boa aposta para essa rodada. Não depende do saldo de gols. Então, eu acredito que vai fazer uma boa pontuação. Então, aposta no Dedé para zagueiro. Mas também temos outras opções para zagueiros. Tem o Bruno Alves, do São Paulo. O Vitor Cuesta, do Internacional. O Henrique, do Corinthians. O Igor Rabelo, do Botafogo. E o Arboleda, do São Paulo. Vamos para laterais. Laterais, acredito que Reinaldo é uma ótima aposta para essa rodada. O Reinaldo está indo muito bem. O São Paulo todo está indo muito bem nessa volta depois da Copa do Mundo, né? E ele tem tudo, acho que, para mitar. Acredito que o Reinaldo é uma grande aposta, né? E ele joga como mandante, como vocês puderam ver na tabela. E a média dele como mandante é 8,93 pontos. Então, é uma ótima média. Acredito que ele tem uma ótima possibilidade de pontuação. Se fizer gol, vai para o ataque. Aí, a pontuação é ainda maior. Quem escala ele vai mitar. Acredito que Reinaldo é uma ótima aposta para essa 17ª rodada. Mas também temos outras opções para laterais. O Éder Militão, também, do São Paulo. O Sander, do Sport. O Ayrton Lucas, do Fluminense. O Júnior, do Paraná. E o Fagner, do Corinthians. Vamos agora para meias. Meias, vamos dessa rodada, vamos de novo com Bruno Henrique. Bruno Henrique tem jogado muito. Tem feito ótimas pontuações pelo Palmeiras. Você vê, ele já, nas rodadas recentes, né? Ele fez dois gols no último jogo. Fez 20, fez 16. Fez ótimas pontuações. Então, em nenhum dos 14 jogos que ele disputou nesse Brasileirão, ele negativou. Então, o Palmeiras joga fora de casa, contra o América Mineiro. Mas eu acredito que, mesmo assim, ele consegue fazer uma boa pontuação. A nossa aposta é Bruno Henrique para a meia nessa rodada. Mas também temos outras opções. Tem o Lucas Paquetá, do Flamengo. O Matheus Fernandes, do Botafogo. O Arrascaeta, do Cruzeiro. O Everton, do São Paulo. E o Patrick, do Internacional. Para atacantes, agora. Agora, atacantes, vamos voltar a apostar no artilheiro do Brasileirão, Pedro. Pedro, do Fluminense, é a nossa principal aposta para atacante nessa 17ª rodada. Ele tem nove gols e ele joga, no Brasileirão, né? E ele joga contra o Bahia em casa. Então, é uma ótima possibilidade dele fazer gols novamente. E de quem apostar nele, também imitar e conseguir uma ótima pontuação, né? Em seis partidas do Fluminense como mandante, o Pedro tem uma média de 6,37 pontos. Ou seja, uma média bem razoável. E se ele fizer gol, a tendência é que a pontuação dele suba bastante. E eu acredito tanto que o Pedro vai conseguir uma ótima pontuação nessa rodada. Que, Rodrigo, carimbo de capitão nele. Vamos de novo com o Pedro de capitão nessa rodada. Na última vez que a gente botou nele de capitão, não fomos bem. Mas eu acredito que nessa rodada vai dar certo. E vai dar Pedro mitando nessa rodada. E quem apostar nele de capitão vai dobrar ainda a pontuação. Mas também temos outras opções para atacante. Tem o Romero, do Corinthians. O Rojas, do São Paulo. O Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro. O Silvinho, do Paraná. E o Xará, também do Atlético Mineiro. Agora vamos para técnico. Nossa aposta para técnico é o técnico do São Paulo. O Diego Aguirre tem um dos jogos que ele é mais favorito, né? Como a gente falou, enfrenta o Vasco em casa. O São Paulo vive uma grande fase. Então eu acredito que a maioria dos jogadores do São Paulo vão pontuar bem. Então, obviamente, o Diego Aguirre vai pontuar bem. E a nossa aposta para treinador é Diego Aguirre. Mas temos outras opções para treinador também. Temos o Osmar Lóz, do Corinthians. O Marcelo Oliveira, do Fluminense. O Rogério Micali, do Paraná. O Claudinei Oliveira, do Esporte. E o Marcos Paquetá, do Botafogo. Então, assim ficou o nosso time no 4-3-3. Você vai ver na tela agora. Ele tem Cássio no gol. Nas laterais, Reinaldo e Ayrton Lucas. Na zaga, Dedé e Bruno Alves. O meio de campo tem Arrascaeta, Paquetá e Bruno Henrique. E o ataque com Romero, Rojas e Pedro. Pedro é o nosso capitão. O técnico é o Diego Aguirre. O custo desse time é 160,60 cartoletas. Lembrando sempre, né? Se você não quiser escalar o Pedro como atacante, tem outras opções nesse time aí que também são boas. Tem o Bruno Henrique, o Romero, o Paquetá, o Reinaldo. Acho que essas opções, se você escolher alguma delas, a tendência também é conseguir uma boa pontuação e daí dobrar com o capitão. Beleza? Sempre lembrando que escalações, suspensos, lesionados, você acompanha tudo atualizado no blog Cartoleiros. E se a gente tiver alguma alteração no time, a gente também publica aqui embaixo nos comentários fixados. Mas também lembrando que sexta-feira a gente vai ter um vídeo de revisão desse time, já que não tem rodada no meio de semana, né? Então sexta-feira, muita coisa pode acontecer durante a semana. Então sexta-feira vamos fazer um outro vídeo, sexta-feira à tarde. Pode esperar que a gente vai ter um vídeo só de revisão desse time pra você ter certeza em quem apostar nesse final de semana. Beleza? Então vamos lá pra Bons e Baratos. Bons e Baratos, na última rodada, o nosso time fez uma pontuação mediana. Você pode ver aqui no extrato, ele fez 66,04 pontos. Uma pontuação um pouquinho acima da média, mas também nada extraordinário, bem medianos mesmo. Aí vamos usar agora a nossa sugestão de time de Bons e Baratos pra essa rodada. Sempre lembrando que não é pra você copiar nenhum dos times. São sugestões pra você poder fazer um mix, né? Junta com as cartoletas que você tem, junta o time de Bons e Baratos, com o time principal, com o time de valorização e tenta juntar o melhor time possível pra que você consiga imitar também na rodada. Beleza? Vamos lá pra nossa sugestão, na tela aí, o nosso time Bons e Baratos, que tem Júlio César no gol, as laterais com Sander e Júnior, a zaga com Bruno Alves e Pedro Henrique, o meio de campo no 4-3-3 é Everton, Cuejar e Felipe Bastos, o Everton é o nosso capitão, e o ataque tem Xará, Silvinho e Rojas, o técnico é Rogério Micali do Paraná. Esse time custa apenas 107,78 cartoletas, então é um time barato e tem uma boa possibilidade de pontuação. Beleza? Agora, time de valorização. Sempre lembrando, time de valorização é pra quem tem poucas cartoletas e quer ganhar cartoletas. O nosso objetivo não é conseguir uma grande pontuação com esse time e sim ganhar cartoletas, pegando os jogadores que estão desvalorizados na última rodada e que tem uma possibilidade de valorizar nessa rodada. Você pode ver aí no extrato, o nosso time de valorização fez uma pontuação mediana também, 60,35 pontos, mas como eu disse, não é isso que interessa, né? É o ganho de cartoletas e no mesmo extrato, você pode ver, a gente ganhou 5,25 cartoletas com esse time, então o objetivo foi alcançado, a ideia é ganhar cartoletas e conseguimos com esse time. Beleza? Vamos ver agora o nosso time de valorização pra essa rodada. Aí tá aí na tela, você pode ver, ele tem Cássio no gol, as laterais com Júnior e Ayrton Lucas, a zaga com Igor Rabelo e Henrique, o meio de campo tem Patrick, Nenê e Diego Souza, o Patrick é o capitão desse time e o ataque tem Clayson, Rodolfo e Júnior Dutra, o técnico é o Marcelo Oliveira. Como você pode ver aqui na tela, todos eles aqui estão em vermelho, então significa que eles estão desvalorizados, a tendência é que valorizem pra próxima rodada e você consiga ganhar cartoletas com isso, beleza? O custo desse time que a gente indicou, 115,75 cartoletas, é um custo barato, um pouquinho acima do bons e baratos, mas ainda barato, o pessoal até reclamou, algumas pessoas pediram pra mim, faz um time de valorização um pouquinho mais barato, tá aí um time de valorização, 115,75 cartoletas, uma boa opção pra essa rodada. Agora, vamos lá pro salve, né? O pessoal pedindo muito salve, é impossível citar todo mundo, mas vamos lá tentar citar o maior número possível. O salve agora vai pro David de São Paulo, pro Lindinaldo Rui de Juazeirinho na Paraíba, pro Paulo Matheus, pra Carolina Oliveira, pro Fábio Kratos de Brasília, pro Marcos Alcântara Silva, pro Fábio Ramos, pro Gabriel Maia de Contagem Minas Gerais, pro Luan Ribeiro, pro Wesley de Araújo de Vila Hortência, São Paulo, pro Cartoleiro Fanático, pro Ricardo Cardoso, pro David Gomes de São Luís do Maranhão, pra Camila Vilela de Brasília e pro Bruno Farias Brito do Ceará. Outra coisa antes de encerrar, teve até um cartoleiro que pediu pra gente, a gente tem a liga do Blog Cartoleiros e vocês nunca falam dele, então vamos falar agora da liga do Blog Cartoleiros, tem quase 2 mil pessoas, te agradece a participação de todo mundo e vamos falar e dar os parabéns, você pode ver aí na tela os três primeiros colocados, parabéns aí pra vocês, principalmente pro líder, né, pro Vira Lá TFC, que está na liderança do blog, da liga do Blog Cartoleiros, valeu, parabéns, sigam aí até o final, que lembrando que o primeiro lugar vai ganhar uma camiseta da seleção brasileira. Beleza? Sempre lembrando também que você pode acompanhar as dicas do Blog Cartoleiros em todas as redes sociais, né, pelo Telegram, no grupo Cartoleiros Gazeta do Povo, no Twitter, no Cartoleiros Underline GP e também nos grupos do WhatsApp. Nos grupos do WhatsApp vocês não podem conversar entre vocês, mas vocês podem receber as notícias, todas as vezes que sai uma notícia no Blog do Cartoleiros, tá lá, sai lá no grupo do WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você pode ver vários grupos que você pode, é só apertar e entrar ali. Beleza? Sempre lembrando, curta, se inscreve, compartilhe, aperte aquele sininho, sempre, né, pra cada vez a gente crescer mais aqui no Blog, e o professor chegar e ficar orgulhoso da gente. Beleza? Valeu, muito obrigado pra todo mundo aí, e sexta-feira, se liga que sexta-feira vai ter o vídeo de revisão, viu? Valeu, um abraço!